Hoje é dia 30 de novembro, estamos com Dionísio, que veio, não me lembro, a primeira sessão, né? Passou algumas sessões, queremos ouvir diretamente dele. Qual é a opinião dele hoje em relação a essa questão de medo, depressões, tudo que ela estava sentindo? Por favor, fique à vontade. Bom, acho que o aprendizado foi energético, ele continua ainda de uma forma intensa, mas pelo menos agora eu consigo descobrir onde ele está localizado no corpo. E também a gente começa a entender que a energia muda de fase, de medo, de ansiedade, enfim, procurando sair. Então acho que a identificação disso foi fantástica. Vamos ver agora nas próximas sessões o comportamento até ele sair de vez. Ok? É bom lembrar que para chegar até hoje ele passou várias, digamos, oscilações, né? Estava com medo, choro, várias coisas. Mas o importante é que quem começou, ele não sabia essa ligação. Parece que não tem nada a ver com a energia, mas no final, aos poucos, ele sabe que tem essa ligação. Inclusive, eu queria dar um palpite, né? Dar uma dica para as pessoas, tá? Porque quando o pessoal tem medo, tem depressões, maioria das vezes, os pés dessas pessoas, desses pacientes, apresentam-se frios. Com isso, com esses pés gerados, é um indício de que a energia dele está invertida. Então, vai ficar uma coisa assim que causa insônia, medo, depressão, outras coisas. Por isso que eu falei, né? Desde o começo para ele. Quando que você vai saber que você vai estar melhor? Quando o seu pé esquentar. Tá? Quando o seu pé começar a esquentar, você vai ver se o sono vai estar melhor, o medo vai diminuir. E assim por diante. Então, para Dionísio, como você diria em relação a essa questão que eu acabei de falar sobre os pés, o ar tem temperatura? Ele é, realmente, ele é uma relação direta. Ontem, eu tive uma melhora boa, meus pés ficaram quentes, automaticamente. Tá. E hoje, voltou e ele gelou. Então, é uma oscilação, mas a relação é direta. Tá, lógico. Tá, então, não espera, né? Esquentar um dia e vai resolver tudo. Não é assim. Tá, pelo menos, se você identificaram. Tá, então, se o pessoal está com depressão, medo, e está sentindo os pés frios, você já tem noção do que está passando. Tá? Está tendo isso em problema energético. Se não enfrentar e, aos poucos, fazendo com o pé esquentar, vai ficar difícil. E, em relação ao tremor, como que ficou? Voltou hoje também. Ontem, zero. Ontem, zero, 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 zero. Ou seja, quando o pé esquentou, a energia circulou bem, tudo voltou ao normal. Só que, agora, o que vamos fazer? Vamos fazer com que essa, digamos, a energia continue, consegue ficar por mais tempo, né? É um processo de cultivar, de fortalecer, tonificar, para que ele fique cada vez mais constante. É isso aí. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Tá? Então, vamos continuar acompanhando. Depois, a gente vai ver como que fica o próximo vídeo de depoimento para compartilhar com as pessoas. Obrigado por enquanto. Obrigado. Obrigado.